Mesmo com a pandemia, as montadoras continuam com os lançamentos dos seus produtos. A Caoa Chery, nesta semana, lançou o Arizo 6. Veja como ficou o carro. O Arizo 6 é o novo sedã da Caoa Chery, que chega ao mercado com a proposta de ser mais uma opção ao segmento que no último ano foi responsável por cerca de 25% dos emplacamentos no país. Produzido na unidade fabril de Jacareí, São Paulo, o Arizo 6 traz ao Brasil o modelo mais moderno e luxuoso da plataforma global M1X, reconhecida por seu alto nível de competitividade internacional. O Arizo 6 chega à rede de concessionárias Caoa Chery na primeira quinzena de julho, com o título de maior porta-malas do segmento, com capacidade para 570 litros. O modelo será comercializado em versão única e completa GSX e um conjunto de powertrain com motor 1.5 turbo flex e transmissão CVT de nove velocidades. O conjunto garante ao Caoa Chery e Arizo 6 potências máximas de 150 cavalos de potência com etanol e 147 com gasolina e torque máximo de 21,4. Na parte frontal, linhas que formam um amplo X são responsáveis pelo impacto visual surpreendente do modelo à primeira vista. No interior, o Arizo 6 é harmonioso, moderno e requintado. O modelo tem uma tela LCD de 7 polegadas, que se une de maneira harmônica com multimídia de 9 polegadas, também colorido e com navegação simples e dinâmica. Bancos, volante e detalhes dos painéis dianteiro e de portas são revestidos com material premium. O modelo traz teto solar elétrico, rodas de liga leve 17 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, direção elétrica e piloto automático. E mais, o sistema auxiliar para partida em aclives, acendimento automático dos faróis e controles de rádio e outras funções no volante, que também possuem regulagem de altura. O ar-condicionado tem comandos eletrônicos, tela sensível ao toque e saída para os passageiros traseiros. Já o banco do motorista tem regulagem de altura e os bancos traseiros, encosto rebatível e descansa braço central com porta-copos. O novo sedã da Caoa Cherry possui câmera 360 graus, comando de climatização à distância, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função auto-hold, destravamento das portas por aproximação e acionamento do motor por botão, rebatimento elétrico dos retrovisores. O Arriso 6 conta ainda com airbag de cortina, lateral para motorista e passageiros e airbag duplo frontal. Há também controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD. Tem ainda indicador de cinto do motorista e passageiro, indicador de pressão e temperatura dos pneus, indicador de portas abertas, sistema Isofix de fixação para cadeirinha de criança e sistema de alarme. O modelo tem três anos de garantia para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio. Legenda Adriana Zanotto